Aham, 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 aham Continuando, cê sabe que o Free Fire atualizou Ah, novidade, né DRK? Então vai, pega o seguinte, cê sabe que a acessibilidade também muda, né? Então senta e assista porque eu comprei uma acessibilidade de R$2,50 É, rapaziada, R$2,50 E eu vou estar vazando pra vocês no final do vídeo Então fica até o final, hein, rapaziada Vai que ela é boa Confesso a vocês que quando eu comecei a treinar aqui na ilha, mano Só era capa de deserto Então vamos puxar aqui pra SMG agora Mano, valeu muito a pena dar R$2,50 nessa ciência esse cara Tá muito boa, mano Fica até o final que eu irei vazar ela Eu nunca vi... Tá muito boa, mano Tá muito boa, mano